Vamos falar de previsão do tempo agora para esta terça-feira. Bom dia, Paula Nobre. Tudo bom, Olivia? Tudo bem. Tudo bom, Paula? Colombo, bom dia para vocês. Bom dia. Muito possivelmente o dia hoje não será tão fresquinho como foi ontem aqui na capital paulista. O que você traz para a gente? Isso aí, teremos uma elevação nas temperaturas em todo o estado de São Paulo hoje, muito bem lembrado. Ontem à noite, mais friozinho aqui em São Paulo. Sim, achei também. Sem chuva, saí aqui da Jovem Pan de manhã, olhei o céu e falei, Ih, essa previsão vai errar, vai chover. Porque estava bem nublado mesmo. E ficou, né? E ficou, exatamente. Mas não choveu, Olivia e Colombo. Previsão de chuva, bom dia a você também que nos acompanha. Nós temos até o fim dessa semana, porque tudo vai mudar. A questão é a seguinte, temos uma frente fria sobre áreas da região sul do Brasil que se forma hoje. Essa frente fria, até a sexta-feira, ela vai canalizar um corredor de umidade da Amazônia e vai jogar chuva forte, produzir instabilidade sobre áreas do sudeste e também da região centro-oeste do Brasil. A tendência com esse ar mais quente da Amazônia e esse ar mais frio da frente fria é que tenhamos ventos muito fortes na sexta-feira e chuva muito forte na sexta-feira também, principalmente falando aqui do sudeste. Até a sexta, região sul 100 milímetros, região centro-oeste 100 milímetros também, região sudeste até 60 milímetros de chuva. Temos o nosso mapa de risco, eu trouxe o mapa de risco do Brasil. Por quê? Para a gente conseguir observar como essa umidade da Amazônia tem sido transportada para áreas centrais aqui do Brasil, como tem chuva, situação bem diferente das que acompanhamos, situação diferente da que acompanhamos nos últimos meses aqui no Brasil. Temos frente fria no Rio Grande do Sul, ou seja, a chuva começa a se espalhar nessa estação de primavera. Chove mais forte hoje sobre áreas da metade sul do Rio Grande do Sul, áreas mais centrais do Rio Grande do Sul, como é o caso da região dos Vales, atenção. Grande Porto Alegre também, mais ao sul também do Rio Grande do Sul, possibilidade de chuva forte. Áreas mais centrais do Brasil, Goiás e Distrito Federal também nessa condição, deve chover forte nessas regiões. Mapa de chuva do centro-sul também, temos aqui. Áreas mais escuras do nosso mapa, como é o caso do Rio Grande do Sul, tempo mais fechado e chuvoso. Áreas mais claras, Minas Gerais, boa parte do estado de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, tempo firme para hoje, tempo firme também na maior parte do Rio de Janeiro. Temperaturas para hoje também, temos máxima de 28 graus aqui na capital paulista, temos máxima de 29 no Rio de Janeiro. Cuiabá, com máxima de 38 graus e temos Curitiba, com máxima de 25 graus nessa terça-feira. Muito obrigada, Paula Nobre. Até já, já? Até já, já. Até daqui a pouquinho. Valeu, Paula. Até já. Até já. Até já. Até já. até já.